Chegamos a Veneza! Vamos passear com a gente! Vou mostrar tudo para vocês, essa cidade maravilhosa! Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e já vamos passear juntos! Eu estou junto com o Gianluca, meu marido, a tia Lili e o tia Ivan que moram aqui, então eles sabem tudo, estão explicando tudo, contando tanta história, que eu vou ficar aqui horas contando história para vocês! Mas a gente já está aproveitando, caminhando, olha só gente, tudo é história aqui! Tudo tem igreja, tem várias pontes, não sei quantas pontes que tem aqui, tem muita coisa legal, muito lugar lindo! O que era mais rico era a família e o mais grande era o palazzo que teneia? E estavam todos no canal grande, e agora são diventados hotel ou palazzo para eventos, para as atividades culturais, para todas essas coisas. Agora a Veneza é mais turista que habitante, porque perdeu muito habitante. Antes eram 300 mil, agora são 80 mil. Ah, wow! Sim, tem poucos habitantes, sim. Mas tem sempre mais turista que compra um departamento aqui na universitário, que tem como dependência para verem quando verem. Sim, sim, sim. E agora estamos andando para a Piaça San Marco, que é a praça principal de Veneza. Aí, a gente está andando em direção a essa praça. Tio Ivan é nosso guia turístico, tia Lili também, e Gianluca, curtindo tudo. Tio Ivan está explicando tudo para vocês, mas a gente está muito, muito quente. Hoje é o dia 3, sem as nossas malas, já quase. Mais 72 horas já se passaram, a gente não tem notícia ainda delas. Aí a gente decidiu vir aqui, passear por Veneza, conhecer a cidade, mas a gente está indo todos os dias num lugar diferente, então vocês vão ver vários vlogs de várias cidades diferentes. Porque como eles moram aqui, a gente não queria ficar só passeando por Veneza. A gente vai ver o principal, vamos passear, e aí a gente vai continuar conhecendo vários lugares. Então, se você é novo aqui, ou ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, tá? Para você ver todos os vlogs, várias cidades lindas aqui na Itália. Tem também de vários outros lugares do mundo, vários vídeos, várias ideias. Olha que tia Lili viu. Chocolate, gente. Eu quero comprar. O melhor de Veneza é você caminhar, caminhar por todas as horasinhas, ver a água, enfim, tem muita coisa para fazer, pra ver. Veneza é assim, cheio dessas ruazinhas, aí tem pontezinha, aí você vê água, várias lojinhas. Eu comprei um cartão postal por 1 euro. Para vocês terem noção do valor, eu comprei uma salada de fruta por 6 euros. A gente está em Veneza, né? Uma cidade super turística, então é um pouco mais caro. Mas se você for em outras cidades menorzinhas aqui na Itália, é muito mais barato. Olha essa loja, só de bala, doce. Qualquer criança ficaria dando meu sobrinho a pirar aqui. Que lindo esse shopping. Galeria Te Fondaco. Lindo, lindo. E lá em cima, no último andar, tem a melhor vista de Veneza, mas já está cheio hoje. A gente não conseguiu comprar o ingresso. Quem sabe a gente volta depois. Esse shopping aqui é pouco conhecido. A gente estava passando, parecia uma loja. Os turistas nem estavam entrando, todo mundo passando reto. Olha, se vocês verem, não tem quase ninguém. Só quem é daqui que conhece. A Tia Lili e o Tia Ivan estavam explicando pra gente que esse piso é super histórico, é bem antigo. Que aqui em cima tem, como eu já mencionei, a melhor vista de Veneza. Tem que comprar o ingresso com antecedência. A gente não vai conseguir ir lá ver. Vou tentar chegar lá pertinho, só pra mostrar pra vocês como que é. Mas tem que comprar com antecedência. A gente decidiu vir, assim, de última hora era pra gente ter vindo ontem. Mas já não estava cansado, a gente decidiu vir só hoje. E aí a gente não comprou o ingresso. Então sempre compra com antecedência. Principalmente se você vier no verão europeu, qualquer cidade. Vou deixar o link na descrição pra comprar os ingressos com antecedência. Tanto pra gôndola, quanto pra ir na catedral famosa, tudo. Tem que comprar com antecedência pra você não chegar aqui e ficar decepcionado. E acabar perdendo, né, gente? Pode voltar ainda. Mas se você está passando só três dias em Veneza, por exemplo, aí talvez não tenha ingresso. Olha quantas, gente! Essa aqui é a parte principal. A ponte, né, que é muito famosa, tá cheia de turistas. Todo mundo tirando as fotos, aproveitando. Olha que lindo! A vista aqui dessa ponte. Esse aqui é o outro lado. Nando, tá calor? Sim. Você viria de novo na Europa no verão? Tá. Negativo, né? Agora nunca mais. A gente aprendeu a lição na marra. E, Nando, cadê nossas malas? Não sei. Tá viajando. Tá viajando, tá em Paris, curtindo Paris. Olha, o cara me deu um empurrão. Vocês viram a câmera? Foi assim que meu telefone caiu. Agora eu seguro com as duas mãos. Porque agora eu tô com o telefone do Nano, né? O iPhone dele 13 Pro Max. Se cai no chão, ele me mata. Estamos agora na Praça de São Marco. Olha essa igreja, que coisa mais linda. Tá em reforma. Mas é muito lindo. Você tem que fazer uma fila pra entrar lá. Eu não sei se dá pra comprar ingresso com antecedência. A tia Lili falou que só dá pra comprar ingresso fazendo a fila. Eu vou depois olhar. Se tem no Get Your Guide. Se tiver, eu coloco aqui o link na descrição. Se não tiver, eu coloco as informações aqui pra vocês também. E tá sendo coisa mais linda. Olha que coisa incrível. Olha que lindo esse café antigo. Super histórico. Você entra, parece que você voltou no tempo. Coisa mais linda. Pra se locomover por Veneza, a melhor forma é caminhando. Não tem jeito. Você pode até pegar a gôndola. Pode pegar até uns barquinhos que é tipo um táxi. Mas a melhor maneira mesmo é caminhando. Que você vai conhecendo a cidade. Você vai descobrindo coisas. Eu tô aqui olhando pra cima porque tem muita gente. Olha isso. Eu tô passando entre uma pessoa e outra. Eles estão lá atrás. E tem muita gente. Tá muito lotado. Pra quem aluga um carro, você teria que deixar o carro muito longe. Não vale a pena. Se você ficar dentro de Veneza mesmo, menos ainda. Só caminha, caminha, caminha. Que você vai descobrindo cada lugarzinho. Cada cantinho maravilhoso. Que vale muito, muito a pena. Nós... Eu perguntei até pro tio Ivan quantos dias ele recomenda pra conhecer a cidade com calma. Entrar em tudo. Ele recomenda 3 dias. Como a gente tá com o Gianluca e tá muito quente. Gente, sério mesmo. Hoje tava fazendo 36 graus. Tá muito quente pra ele que é muito branquinho. A gente decidiu que a gente só vai passear em Veneza hoje. Vamos conhecer outras cidades esses dias. Então... É... A gente vai só fazer, assim... Um geral. Tô mostrando, vendo, pegando informações. Pra você que quer conhecer a cidade. Mas... Pra quem tá com criança. No calor. Se eu tivesse... Se a gente tivesse aqui, por exemplo, no inverno, mais ou menos. Aí eu falo. Aí daria pra gente voltar e ficar passeando pela cidade todos os dias. Mas, infelizmente, com esse calor não dá. Olha essas obras. Aqui a tia Lili tava me falando. Que é... Tá vendo que todas faltam um pedaço? É de pessoas que foram embora. Tá vendo? Eles têm todos uma bagagem. E aí quando eles foram embora, pro exterior, eles deixaram um pedaço pra trás. Olha que lindo! A escultura lá, olha aquele moço lá, ó. Esse aqui é o canto da igreja. E aqui tá... A parte que é tipo a prefeitura. E ali tá a água. Olha, essa é a fila. E aqui fala que dá pra você, ó. Reservar online ali naquele código. E custa 3 euros. Pra ir conhecer essa igreja. Pra visitar esse palácio, o link vai tá aqui embaixo na descrição. Reserva com antecedência. Não, olha. A fila é gigante ali. Tá todo mundo esperando. Olha que lindo. Um charme. Veneza é um charme, um charme, um charme. Olha. As gôndolas. Pra ir nessa gôndola custa 80 euros a gôndola. Cabe no máximo 5 pessoas. E de noite 100 euros. Gente, olha aquele lá. Aquilo dele parece que é um táxi. Aqueles transportes. E se você quiser ir numa gôndola assim com mais gente, você pode pagar 35 euros. O link tá ali na descrição. Olha esse jardim que tá aqui perto do palácio. Que coisa linda. Quem quer carne? É. É. Agora a gente vai fazer a passeio de gôndola com a Luca. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Enrago. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha! Uau! Agora passeando! Que delícia esse chocolate de Veneza! A gente provou uma delícia! Já nunca tá comendo biscoito lá, amor! Já comprei os meus E agora já tá na hora de ir embora, né? Pra terminar nosso passeio por Veneza, ó! Sorvete! Olha os frescos ali em cima! Vou pedir um milkshake! Grazie! Um milkshake de Nutella pra terminar! O dia perfeito em Veneza! Espero que vocês tenham curtido esse passeio com a gente! Lá no meu blog tem todas as dicas! Lá no meu Instagram também é o Gil Viajante! Então não esqueça! Se você é novo aqui, inscreva-se aqui! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!